Música Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Caiu até o fone aqui André Não tem problema, não tem problema Estamos celebrando, Alê vê se consegue pular pra cá Estamos apertadinhas aqui, mas com o calor do Brasil pra comemorar essa vitória Que vitória, menina! Meu Deus do céu, nunca os minutos foram tão importantes na nossa vida A todo momento a gente falava, nós podemos Vamos conseguir E conseguimos Tenho que agradecer a torcida de todos vocês que confiaram na gente Nessa caminhada que não foi fácil No último mundial, infelizmente, ficamos nas quartas de finais Nas Olimpíadas também Mas isso só foi bom pra gente ganhar a experiência Que era o que faltava, porque nenhuma seleção Ganhou ou passou na primeira Mas vocês ficaram com a gente Vocês, do Esporte Interativo, que acreditou na gente As nossas famílias E os nossos patrocinadores Muito obrigada, eu tô muito feliz Obrigada, senhor! Nada é fácil, foi muito difícil, mas foi uma vitória Pra provar que o Brasil pode ser campeão desse mundial Exatamente, a caminhada não foi fácil Não vai ser fácil, nunca! Só que é melhor sempre escolher o caminho mais difícil Porque no final é mais gostoso Eu vou passar o fone pra você porque a Zezé está desesperada Alê, tua linda Alê, tua linda! Você foi maravilhosa! Eu tô juntinho com vocês, eu amo! Você é maravilhosa! Vocês de antigamente começaram essa caminhada aqui Não foi eu que comecei Eu só tô terminando essa caminhada por vocês Que pararam de jogar E não aproveitaram nada do que a gente tá aproveitando agora Com a ajuda da Confederação, dos nossos familiares E da nossa torcida do Esporte Interativo E você tá aí comentando e torcendo pra gente Eu te amo! Obrigada, viu Alê? Vou liberar ela pra... Libera, libera Vou deixar ela comemorar, né? Claro! Que imagem fantástica, que imagem linda Da Alê e a Zezé em lágrimas aqui na cabine Zezé, só uma caminhada Disse a Alexandra a melhor do mundo Só isso, só foi ela que disse isso Uma caminhada que você iniciou Junto com a Elza Com a Soraia Com a Nívia Com a Verônica Com a Margarete Mais recentemente Com o Xana Com o Viviane Com a Aline Chicória Com o Dali Do Digenal Que tantos anos ficou cuidando do handball Do Eloy Do Alexandre De gente que ajudou a trilhar esse caminho Que abriu Uma janelinha Pra que essas meninas agora Escancará sem a porta Você é parte disso Você também é uma potência E você tá entre as quatro do mundo, Zezé Eu tenho... Eu tenho essa consciência Entendeu? De que eu tô lá Eu sei que elas estão plantando E eu fico torcendo Eu fico com o coração na mão Eu sei que todas as pessoas Estão orgulhosas da nossa seleção Eu falo que eu sou seleção Eu sou handball E eu trago assim na família de handball De todo esse país Eu sei que elas estão plantando Eu sou a imagem de handball Eu sou o Jack Eu sou a imagem de handball Eu sou a imagem de handball Eu sou o Jack